Vamos aprender hoje esse movimento que é uma versão do butterfly, a gente chama ele de Bush and Butterfly. Ele dá um pouquinho de medo por conta da pegada, que é como se fosse uma fun grip, só que é o contrário. Então eu vou fazer o passo a passo dele, considero ele intermediário, até pelo medo e pela questão da força, você precisa ter um pouquinho mais de força do que nas outras pegadinhas de butterfly. Bom, Tati, não faço butterfly ainda, volta lá na aula de butterfly, pega o butterfly para você ficar bem boa de butterfly para depois vir para esse. Eu vou passar alguns educativos do chão, então a gente vai usar uma paradinha de mão, para vocês entenderem onde vai a mão, a trava do braço, que vai na barra, tá? Bom, vamos começar os primeiros educativos? A gente vai fazer como se fosse um flatline, Então, vou montar aqui o flatline, trago a perna aqui e eu preciso que essa minha perna afete a barra e eu desço o meu tronco. Se eu ficar aqui em cima e tentar colocar minha mão aqui na barra, não vai rolar, eu preciso ter um pouquinho de espaço. Quando a gente está no chão, essa minha mão vem aqui para o chão e eu vou colocar por trás. Entre as minhas pernas, entre as minhas pernas, eu vou colocar por trás. A gente vai fazer só isso aqui, ó, e volto, tá? Volto e troco o lado do outro lado. Se você quiser fazer agora junto comigo, faz, monta lá um flatline, traz essa perna aqui na barra, desce o tronco. Essa mão vem para o chão, essa mão aqui, ó, entre as pernas. Traz, desce o tronco um pouquinho e traz a perna lá para trás. E volta. Vai dar um pouquinho de medo? Nossa, voltei por baixo. Vai vir, não tem problema. Vai dar um pouquinho de medo? Muito medo. Porque a mão de baixo, ela vai ter que te ajudar a virar a sua cabeça para baixo. Então, quanto mais você tiver com a cabeça apontando para o chão, mais fácil fica, só que mais medo dá. Então, treina bastante ali do chão para você sentir segura com essa travinha aqui, ó, bom, tá? Vou repetir mais uma vez. E agora, eu quero que vocês tentem levar um pouquinho essa perna lá para trás. A gente pode levar ela para o hormônio ou flexionar no joelho, não tem problema, tá? Agora é o momento da gente aprender e não limpar o movimento. Então, vou repetir do outro lado, mas aumentando um pouquinho aí a base de educativos. Então, tem o flatline do chão. Tô lá, desce o tronco. Desce. Chega até o chão, mão no chão. Aperta a sua perna na barra, bem aqui, ó, traz o cotovelo e sobe. Aqui eu posso até já montar o butterfly cushion do chão. Ou, se você tiver com medo, vai até onde a sua perna chega, tá? Vou ensinar a sair do outro lado. Imagina que a gente está no alto. Se você fizer esse EKR, a gente tem que voltar pelo mesmo caminho. Depois dá para entrar em outros movimentos. Mas aqui eu trago somente o movimento por fios, tá? E do outro lado agora. Mesma coisa. Porque é importante, mesmo que você consiga já fazer para um dos lados, faça do chão. Porque é do chão que você vai ver onde estão as falhas, onde você precisa fazer mais força. E qual é o seu lado que não está tão legal. Bom. Agora a gente vai fazer ele de cima. Não precisa escalar muito, não precisa ir muito alto. Você pode ir de uma escalada lateral. Você pode ir de uma inversão. Você pode fazer de um polivir de força. Em algumas posições ali. Eu vou variar um pouquinho. De um lado eu vou fazer em vertêmbio. E do outro lado eu vou fazer escalada lateral. Tá? Bom. Vamos começar primeiro aqui. Isso eu vou embananar todo. Eu vou fazer duas vezes. Uma vez só escalada de cada lado. Uma vez só em vertêmbio de cada lado. Mas o princípio não muda, tá? Porque é a partir do flatline. Está muito bonito o diretório também. Então vamos lá. Escalada lateral. Entrei no flatline. Eu vou escalar só uma vez. Entrei no flatline. E vou montar ele direto. Eu vou mudar. Educativo de cima. Teria. Bom, teria. Para a gente perder no medo. Só que o problema é a volta. Depois você vai ficar com bastante medo. Pode ser que você estraga na volta. Então tem que já levar a perna para trás. Lembra de empurrar a mão de baixo. E lá em cima você vai estar exatamente nessa posição aqui. Se você já quiser fazer comigo. Só que lógico. A cabeça apontada para baixo. E os dois joelhos flexionados em aditivo. A perna de cima vai te ajudar a segurar um pouquinho, a travar um pouquinho na barra, tá? Bom. Escalada lateral. Solta. Solta ali. Mão tem o flatline. Vou descer o tronco. E essa mão vem aqui por dentro. E já vou levar a perna lá para trás. Olha lá para a segunda de baixo. Volta o teu mesmo. Arrame em mão. E aí. Subi. Cansa. Bastante força. Mas tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Um beijo e até a próxima treina técnica.